Olá, pessoal do signo de Sagitário! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Sede, lembrando, é uma leitura geral. Não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarô, numa leitura coletiva como esta, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta. Adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós nesta bolota azul flutuante que chamamos de Terra, o planetinha azul. Sede, se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, recomendo que assista, e nele eu pedi bastante paciência sobre o áudio do vídeo, porque Mercúrio Retrógrado está fazendo eu apanhar bastante das tecnologias, então ainda não consigo resolver o problema. Se o áudio estiver ruim, enchiado, baixo ou com muito eco, me perdoem. O importante é as mensagens sempre chegarem, né? Se você é um Sagitariano, uma Sagitariana nova aqui no canal, gratidão por todos os novos Sagitarianos que entraram recentemente. Se você é essa pessoa nova, saiba que nem sempre o áudio é ruim, tá? Eu juro. Normalmente as coisas estão certinhas. É que está sendo bastante esquisito as últimas semanas, né, Sede? Eu sei que vocês sabem. Vamos lá. Lembrando sempre que é uma leitura para quem tem São Lu, Semente Vênus ou Júpiter em Sagittário. Não é apenas para quem tem Sol em Sagittário. Dá uma olhada aí no seu mapa astral e veja os outros signos que você pode ver o vídeo. Tá. O que mais? Mais uma só. Cômico. Certo. Ah, Sagittário, essa carta, quando eu estava embaralhando antes de começar o vídeo, ela me chamou muita atenção. E olha ela aqui. Sede. Bom, tem uma energia aqui muito, muito, muito interessante. E para mim está bem redondo, assim, o que essa leitura tem para dizer. Mas ao longo da leitura, vocês sabem, vai saindo outras cartas. Com o tarô a gente vai aprofundando. E às vezes as mensagens podem acabar mudando um pouco, tá? Mas eu vou falar o que eu vejo agora. Sede, o que eu vejo aqui é a energia de uma pessoa, que podem ser vocês ou podem ser outra pessoa que vocês estão lidando, que é uma pessoa de um conhecimento sábio absurdo. Só um segundo, Sagitário, que a minha gata está querendo atenção aí. Ela fica subindo no computador enquanto eu estou gravando. E aí, às vezes, para o vídeo, enfim. Bom, Sagitário, o gatinho vai fazer parte hoje. Então, tem uma energia de uma pessoa aqui muito sábia. No sentido, aqui a gente tem... Ai, meu Deus, caiu. Ali no chão, a gente tem a energia da sábia. Na realidade, a carta se chama a velha. E aqui a gente tem a energia da carta do curador. Só que essa energia de cômico, que é um pouco a energia da carta do louco, me passa algo muito interessante. Alguém super, 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 super... Perdão, Sagitário. Super descontraído, mas que tem um conhecimento absurdo das coisas, que ajuda muito as pessoas. Pode ser uma pessoa que faz isso até de forma inconsciente, tá? Aquela pessoa que, quando você está triste, tem que fazer você rir, vê as perspectivas de uma situação. Uma pessoa muito sábia, forte, inteligente. Energia interessante, viu? Agora, Sede, deixa eu pegar aqui a sábia que caiu no chão. Me chamou muita atenção que nessa imagem aqui dessa carta é um corvo. E aqui, no fundo, é que a gente tem a carta do templo. Sagitário, é uma energia de alguém com uma alma, um espírito muito velho, muito sábio, que já viveu muito, que entende as coisas, que já viu todas as coisas... Não todas, né? Mas que já viu a maioria das situações, que já lidou com isso, e hoje tem um conhecimento absurdo sobre a vida mesmo. Agora, pode ser muito que essa pessoa, ou vocês, que têm essa alma velha, ajude muitas pessoas. Talvez até, Sagitário, talvez vocês conheçam essa pessoa de algum encontro com relação a alguma religião, tipo igreja, templo, enfim. Enfim, ou encontro sobre espiritualidade, ou é uma pessoa que vocês assistem que tem esse conhecimento espiritual. Aqui a gente tem um 3 de espadas, um 7 de espadas, o louco, e a sacerdotisa, a torre, tá? Olha, é muito possível que... Não sei se vocês, com essa energia toda... Pode ser a energia de vocês, né? Não sei se vocês ou outra pessoa, mas agora eu vou falar direcionada a vocês. Passaram por várias situações difíceis nos últimos tempos. O que temos, tarô? Várias situações difíceis, desafiadoras, e vocês conseguiram lidar com isso? Por mais que tenham ficado, sim, chateados, desacreditados, tristes mesmo. Vocês lidaram com isso de uma forma muito sábia. Talvez, vendo o que vocês poderiam retirar dessa situação, sabe? Pode ser que um grupo religioso, ou um ensinamento religioso, que vocês sabem, tenham ajudado, tá? Aqui embaixo da carta da velha, da sábia, temos a rainha de espadas. E eu tava falando sobre essa coisa do corvo, né? Inclusive, temos a carta da morte aqui. O corvo é um... é que nem os gatos. E não por acaso o gatinho apareceu hoje, né, Sagitário? Vocês são sempre premiados, eu adoro. O corvo é a energia de... é um arquétipo que ele está tanto no plano físico quanto no plano espiritual ao mesmo tempo. O corvo... eu tô pegando bastante. O que mais, rainha de espadas? Aquela energia do corvo com relação ao conto do Edgar Allan Poe. Não sei se vocês sabem do conto, mas se chama O Corvo. E ele fala... o corvo fala, né, com um cara que tá fumando na janela. Aí o corvo começa a conversar... o cara começa a conversar com o corvo e ele fica falando Nevermore. Que é nunca mais, nunca mais, nunca mais. Não sei, Sagitário. A rainha de espadas é a rainha do corte. Então é possível que vocês estejam realmente cicatrizando ou tirando da vida de vocês algumas situações. Pode ter tido aqui um triângulo amoroso, tá? É a decisão sábia que vocês vão tomar como conselho dessa pessoa sábia, ou vocês são essa pessoa sábia, de cortar o que não faz mais sentido pra vocês. Com esse três de ouros, é muito possível. E até porque... O que mais, tarô? Uhul! Essa carta do três de ouros... Ela tem essa montanha atrás. Montanha fala de obstáculo, de algumas dificuldades, mas dificuldades naturais da vida, dificuldades naturais da escalada. Embaixo do curador, a gente tem a imperatriz. Isso aqui pode ser a energia da sua mãe. Sua mãe ter essa alma muito... Muito velha, muito sábia, que sempre dá bons conselhos, sempre consegue tirar o melhor das situações. Aqui temos oito de copas, quatro de copas e o louco. De novo, o louco. Tem a energia aqui desse cômico, né? Agora, Sede, é vocês, possivelmente aqui, ou se valorizando e deixando situações pra trás, por mais amor que sinta, é essa mensagem do oito de copas. Ou percebendo aqui quem vocês são e mudando algumas perspectivas, como se vocês quisessem mudar tudo, sabe? Eu vejo assim como uma energia de uma pessoa que quer se tornar uma pessoa melhor. Entendem? Imperatriz, o que mais que ela tem pra dizer? Um dez de copas. De novo, pode ser alguém da sua família, principalmente a mãe, tá? Ou você pode ser a mãe e estar representando todo esse potencial sábio que uma pessoa tem. Tá? Tá repassando isso pra alguém. Dez de copas é a carta da plenitude emocional. É a carta da estabilidade, é a carta da família, é a carta da felicidade. Temos o eremita, um sete de ouros, uma rainha de ouros. O eremita tem essa energia dessa sábia. Porque o eremita, ele tem a vibe, assim, de estar retraído, no sentido de estar sozinho, em solitude, olhando para o passado e tirando proveito ou aprendendo com as coisas que já passaram. Isso é muito poderoso, né? Que às vezes acontecem coisas no passado que a gente não gosta, que a gente não quer. E o que mais, parou? E a gente quer esquecer, né? Não quer lembrar. Mas quando a gente pensa no passado, cura o passado, entende o passado, a gente consegue, sim, ter uma evolução espiritual mesmo, uma expansão de consciência. Temos um cavaleiro de copas. Eu escutei aqui, se for você essa pessoa sábia, essa pessoa equilibrada, essa pessoa que se valoriza, essa pessoa estável, ou trabalhando para isso, né? Se esforçando para se tornar esta pessoa, é muito possível que vocês atraiam olhares. Temos um oito de paus, a rainha de paus e os enamorados. Pode ser também, não descarta a possibilidade, dessa energia maravilhosa, dessa pessoa super sábia enviada por Deus, pode ser de uma proposta romântica. Tá? E o que eu senti desde o começo também, é que essa energia tão poderosa... Cavaleiro de copas, o que mais temos? Essa energia tão poderosa, às vezes pode ser de uma pessoa que você não dá nada. Sabe? Uma pessoa que vocês olham, apreciam, acham que é uma boa pessoa, tal. Pode ser uma pessoa que realmente seja bastante humilde, principalmente por toda essa energia sábia. Não vejo como uma pessoa super egóica, tá? Porque o ego, tanto o ego da matéria, quanto o ego espiritual, o ego de achar que porque somos espertos, temos... Sagitário, são 11 e 11 da manhã, agora, quando eu estou gravando. Legal, hein? Enfim, o ego de achar que por a gente ter uma consciência de algo específico, de... Enfim, de alguma coisa, a gente é superior e não somos. Eu vejo que é uma pessoa muito humilde, e é uma pessoa que se mostra como essa carta do cômico. Ela se mostra como alguém que faz gracinha, tal. É uma energia gostosa dessa pessoa, mas tem toda... Como se fosse embaixo dela, dentro dela, tem um potencial, uma... Maravilhoso! Aqui a gente tem a temperança com esse cavaleiro de copas. Energia de vocês, a temperança. Pode ser uma pessoa bastante racional e pé no chão, a gente tem forte energia dos signos de ar e de touro também. A carta da temperança é normalmente representada por uma mulher com asas, né? Conselhos do universo, tarô. E é essa energia de anjo, né? No sentido de harmonia, equilíbrio. Por que dois de espadas parou como conselho? Dois de espadas, por que ele está com o conselho? As de paus invertido. Aqui no fundo do deck a gente tem um nove de ouros. Cinco de copas, um rei de ouros e o págino de paus de novo. Olha, Sede, o que eu pego aqui é que é possível até que vocês sejam essa pessoa super... Com todo esse conhecimento sábio, com toda essa energia maravilhosa, iluminada que eu falei. E também tenha essa personalidade meio cômica, né? Meio energia da carta do louco, que é o... De... Não é de fazer gracinha, é de rir das coisas, sabe? Acreditar, ter fé, mas... E se for o caso, vocês ficam meio que passeando entre os dois mundos. Como se vocês tivessem aqui uma energia super terrena, que se preocupa muito com a matéria, e estamos no plano material, precisamos nos importar com a matéria. E ali, outra energia super, super maravilhosa. E aí, com esse as de paus invertido, me faz pensar de alguém que precisa reacender uma chama interna. O elemento paus no tarot é o elemento fogo, que representa a vitalidade, representa o fogo divino, representa a vida, representa o ânimo, a paixão. Ele invertido fala de não ter tanto essas coisas. Não sei se tem alguém aqui racionalizando demais, ou talvez até... Sagitário, muita coisa vindo. Ou talvez até de uma pessoa que tenha todo esse conhecimento, seja tão sábio assim, mas meio que bloqueia isso. Por algum medo, ou por achar que é besteira, todas as intuições, as palavras, etc. Tá? Aí vocês veem qual o cenário. Pra mim, me parece uma pessoa... Pode ser vocês, ou outra... A parte contrária, tá? A leitura pode estar sempre espelhada. Que tem essa personalidade super forte, super poderosa, assim, com o conhecimento espiritual sobre a vida, absurdo, e passa essa energia aqui de cômico. É quase uma pessoa perfeita. Brincadeira, não é não? Mas ninguém é perfeito, né? A soma dos arcanos maiores da mesa não poderia ser diferente. É a carta 17, que é o arcano da estrela. Olha, Sérgio, eu tava pegando até agora uma energia bem interessante de... Não sei, é como se... Não é isso, tá? Vou falar, mas posso me comprometer. Não é exatamente isso, mas é uma pessoa que veio pra Terra pra passar várias informações e várias questões importantes. É uma pessoa altruísta. É uma pessoa que entende e tem uma missão determinada na Terra. E se for você essa pessoa, Sagitário, desenvolva esse lado, porque é muito poderoso, é muito importante. Se precisar, sim, procure lugares que vocês podem se desenvolver, terem ajuda, candomblé, espírita, ou grupos espirituais, ou se conectar com pessoas que você acredita que tem uma vibração espiritual legal, aprender mais, etc. Tá? Bom, aqui a gente tem energia de Sagitário, vocês, Touro, Gêmeos, Libre, Aquário, Câncer, Escorpião, Peixes, Ares e Leão. E é isso, Sede. É... É uma energia muito bonita. Muito. Se é uma pessoa entrando na sua vida com essa energia, vocês têm muito pra aprender com ela. e isso é muito valioso. Tem pessoas e pessoas e milhares de pessoas que passam a vida inteira sem cruzar com uma alma assim. E tem, com a Soma dos Arcanos Maiores dando 17, e com a Carta da Temperança também na mesa, tem essa energia fortíssima de cura. É uma pessoa com esse poder curativo. Tem essa missão. Certo? Se for eu e vocês, Sagitarianos e Sagitarianos, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber, porque é fantástico. É isso, Sagitario, que eu vejo pra vocês. Linda leitura, até falei demais, mas como poderia não falar, né? Pelo amor de Deus. Linda energia. É isso. Um beijo e até. Tchau!